Tudo começa aqui, no papel em branco. É aqui, nesse nada, que a imaginação do escritor vai trabalhar para criar o universo e a trajetória deles, dessas personagens, por esse universo. A Brisa, como todas as minhas protagonistas, ela tem uma personalidade muito forte. Eu quis trazer uma característica para ela de uma mulher bem brasileira. Eu estava com você naquela praia solarada. Eu acho que o escritor escreve sempre sobre aquilo que lhe interessa. E escrever é uma maneira de refletir sobre o assunto que lhe interessa. Tudo no começo de uma novela é o ponto de partida. De onde é que eu parti? De um velho conflito, de uma velha possibilidade de conflito, que é a fofoca, a intriga, que existe desde que o mundo é mundo. Só que antes ela estava restrita a um local, a um local de trabalho, ou a uma rua, a um bairro, às vezes até uma cidade. Nós achávamos que a fofoca tinha ido muito longe, mas não tinha, não. Porque agora, com as redes sociais, ela ganha o mundo em segundos. Cuidado com essa brincadeira de fake news, mudando a cara das pessoas, para não crenhar quem, rapaz. Gente, a mulher que rouba criança está aqui na praça. Quem é ela? Está pegando criança para vender. A mulher, identificada como a traficante de crianças, conseguiu se evadir do local no meio da confusão. Nessa novela, dada a construção da trama, eu tinha que ter, inevitavelmente, um advogado e uma delegada. Ou uma advogada e um delegado, tanto faz. Estamos comemorando o quê? Nós dois. Comemorando o nosso carinho um pelo outro, os anos que nós ficamos juntos, a filha que nós tivemos... Crensa! Crensa, traz as traças, está vazando tudo aqui. E pensei eu, por que não trazer de volta esse trio, do qual eu tenho tanta saudade. E o público tem também, porque sou cobrada até hoje pela volta deles. Estênio, Elô e Creuza. Para você. Lindas. Por quê? Por quê? Credo, dona Elô. E você pergunta para uma mulher fazer quando recebe uma foto, presente? Creuza, tu não entende nada de marido. E é óbvio que no decorrer dessa travessia, pode até ser que eles casem de novo. Ou que fiquem casados para sempre, ou que eles casem outra vez. Porque a obra aberta tem essa coisa muito bonita. Você tem o ponto de partida dela. Mas as personagens também vão ganhando uma vida própria no decorrer da trama. E elas vão tomando atitudes que também você não espera. Elas impõem uma atitude a você. Para-se. Olha, eu escrevo aqui, como você está vendo, nessa bancada. Escrevo em pé. Tem um banquinho alto aqui atrás, onde eu apoio o pé. E isso, a coluna agradece. Então, o ideal é um trabalho de concentração. Ainda mais porque ele tem que ser feito num capítulo que você tem que produzir por dia. Você tem que falar e sentir por 50, 60 personagens, 50, 60 pessoas diferentes. Então, isso é uma coisa complicada, né? Porque muitas vezes você passa de um tipo de emoção para outro, completamente diferente. E isso, muitas vezes, exige que você pare um pouco, você debruça ali, olha para o mar, olha para o infinito, busca essa sensação dentro de você. e ela chega. Aí você volta para cá e continua. E é aqui, a partir desse universo criado já, nós temos um capítulo. Esse capítulo, mandado para a produção, e aí começam todas as outras áreas a se movimentar para dar vida a ele. O seu príncipe dele também viu! Meu filho! Meu filho está na boca do povo aqui em Madacaru! Pera, mãe, pera. Pelo amor de Deus. Então, você vai ter o figurino que vai vestir aquela personagem de acordo com o seu temperamento, de acordo com o que ela vai viver. você tem o pessoal da caracterização. Vamos chamar de primeira e segunda fase, né? E a gente escurecer a barba na primeira, a segunda já vai fazer pá! Já vai dar uma questão muito... Vai ficar ótimo. Bem diferente. A maquiagem, você tem o pessoal da produção, os cenários que vai produzir. Todo esse universo que estava ali, imaginado pelo autor, e que estava ali descrito em folhas de papel, ele agora vai se tornar físico. sob o comando de um diretor, que é o maestro de toda essa organização. Em Travessia, eu estou vivendo de novo uma parceria com o Mauro Mendonça. Ação! Já, já aluguei o carro, tudo certo. E o que é mais importante quando você vai fazer um trabalho junto com um diretor, é que ele entenda e também queira contar aquela história. Aquela história que sai do papel e que ela sai da cabeça do escritor. é preciso que todas as pessoas que vão se envolver com ela sintam aquela história como delas, senão a coisa não acontece. E é aí que as pessoas botam tudo de si e a sua paixão no contar aquela história. O Maurinho quer muito contar essa história. E isso torna a nossa parceria perfeita nesse momento. Com as bênçãos de São Benedito, que a nossa travessia seja linda, alegre e feliz. ae! Ae! Obrigado.